Pode dizer meu mano, fico até pensativo com efeito dominó Eu sei que o dinheiro vai até me fazer bem Até porque com ele eu descubro quem é quem A fama pode até subir a cabeça de vários malucos foda E no final vai pra poça O copo sempre cheio, nós armado até os dentes Trazendo aquele reato consciente Projeto 2023, tudo nosso, nada deles Então clica, escreva, compartilha Bora, let's cheer Quanto mais falam mal, mais eu me esforcei e avanço Destravei a parafal, é bala em quem eu tenho rãs Tô na busca do pó de alguma hora eu alcanço Gravando vários hits, qual são, será que eu lanço? Eu tô contando meu cash, essa beat não me esquece Encomendei o meu Rolex com o dinheiro da minha seste Ainda vou fazer um milhão e viajar pra Milão De Mercedes ou avião, tô parecendo um chefe irmão Vários malotes na minha bag Cortando o Glock AK-47 Perigoso igual Pablo Escobar O dia tá lindo pra rimas eu traficar Vrum, vrum, acelero na avenida sem dó Eles pensam como pode eu estar de carro do ano Boquei a sua mente, pode dizer meu mano Fico até pensativo com efeito dominó Eu sei que o dinheiro vai até me fazer bem Até porque com ele eu descubro quem é quem A fama pode até subir a cabeça de vários malucos Foda e no final vai pra poça sem respeito de ninguém Mas isso já é normal Nada sobrenatural Dê valor a quem está ao seu lado Invista em quem é verdadeiro e não em quem é falso Quanto mais falam mal, mais eu me esforço e avanço Destravei a parafal, é bala em quem eu tenho rãs Na busca do pau de alguma hora eu alcanço Gravando vários hits, qual som será que eu lanço? Eu tô contando meu cash, essa beat não me esquece Encomendei o meu Rolex com o dinheiro da minha seste Ainda vou fazer um milhão e viajar pra Milão De Mercedes ou avião, tô parecendo um chefe irmão Olha que menina gata querendo jogar pra mim Então brota na base, aproveita que eu tô facinho Nem me chama pelo nome, sempre louvo o cookiezinho Deita nessa cama que tá lotada de jeans Ela quis bolar um beck com um pouco de hachi Quando viu tanta grama, essa mina de civis Porte de arma ilegal e quem disse que nós se importa Se mexer com a tropa, a gente vai na sabota E está aí seus variados Mais um som do Guizinho Ele terminou nesse som, moleque Pode ser desse que eu vou fazer um web clip E vou lançar esse som aí por domingo Aí moleque, insano Beat, tá insano A qualidade do beat A rítmica, o flow, a lírica perfeita Moleque, trabalho tá demais Tá demais, tá demais É que eu falei, cara Vocês são talentosos Vocês só precisam de oportunidade de reconhecimento E o canal variado proporciona isso pra você Meu caneco Se eu tivesse dinheiro, molecada Tenho certeza que eu ia investir em muitos de vocês Pra vocês voar longe Colocar vocês aí em contato com algum moleque Porque vocês são brabo Moleque, parabéns Gostou? Clique, se inscreve, compartilhe Já desce o valor do like Não esquece do projeto Dois mil e um de três Tudo nosso Nada deles Fiquem todos com a gang Aí de variados Trazendo regras para os alérgicos Tchau